Olá pessoal, vamos hoje aqui ver como é que racionaliza uma expressão como essa 7 dividido por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 Bem, deixa eu colocar aqui embaixo essa expressão aí Você observa que no denominador a gente tem aí uma subtração O processo que a gente vai fazer aqui para racionalizar Tanto faz ter um menos como um mais nesse denominador que o processo vai ser semelhante E racionalizar, só lembrando a vocês, é um processo que a gente vai fazer De tal forma que nesse denominador não apareça mais raiz No início tem raiz, o processo vai ser para que a gente tire essas raízes aí do denominador E como é que nós vamos fazer? Nós vamos sempre, tá? Quando eu tiver ou uma subtração ou uma soma de radicais no denominador Tu vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado O que é o conjugado? É essa mesma expressão aqui Eu vou repetir o raiz de 5 Vou repetir o raiz de 3 E eu vou inverter aqui o sinal Se aqui tem menos, eu vou colocar mais em cima E também a gente vai multiplicar aqui embaixo Por raiz de 5 mais raiz de 3 Se aqui fosse um mais, o sinal aqui seria invertido, seria menos Bom, na parte de cima a gente vai ficar com o que? 7 vezes raiz de 5 vai dar 7 raiz de 5 Mais 7 vezes raiz de 3 Fica 7 raiz de 3 E nesse denominador O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Aplicar a distributividade, né? Multiplicar o primeiro termo aqui Pelo primeiro Por raiz de 5 Depois multiplicar o primeiro termo aqui O raiz de 5 pelo raiz de 3 Depois o segundo termo vezes o primeiro E o segundo termo vezes o segundo Ou então a gente pode usar uma propriedade lá dos produtos notáveis Que quando a gente tem aqui Uma multiplicação Por exemplo A mais B vezes A menos B Isso aqui é o mesmo que eu pegar O quadrado do primeiro termo Menos o quadrado do segundo Aplicando isso aqui é bem mais simples, tá? Você vai evitar de fazer tanta conta Tá bom? Então aqui Eu posso aplicar aqui O quadrado do primeiro Que no caso O primeiro é raiz de 5 Menos o quadrado do segundo termo Raiz de 3 elevado a 2 Veja só Na parte de cima A gente vai repetir, certo? 7 raiz de 5 Mais 7 raiz de 3 Veja Como eu tenho uma raiz quadrada Está elevada ao quadrado E outra coisa Como esse número de dentro da raiz Ele é positivo Então eu posso fazer só isso aqui Cancelar o radical Com o expoente Sobra o quê? 5 Do mesmo jeito aqui Eu posso cancelar aqui Sobra 3 Então isso aqui vai ser o quê? 7 Raiz de 5 Mais Opa Deixa eu só botar aqui 7 Raiz de 3 Dividido por 2 Está vendo? No finalzinho aí A gente percebe que No denominador Já não tem mais raiz Já ficou na parte de cima Bem pessoal Então é só isso Espero que todo mundo tenha entendido Qualquer dúvida aí Deixe nos comentários E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau